Mexi o carrinho Eles me escutaram, eles me escutaram Oh, 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 ele apareceu Gente, o Lebron apareceu finalmente Era ele que tava mexendo o tempo todo no carrinho Seguindo pessoal, eu sou o Feupudo e eu estou aqui Mais uma vez com o carrinho de controle remoto Pra gente ir lá pilotar o carrinho Porque eu já coloquei lá na casa da montanha Às 3 horas da manhã E eu estou preparado pra gente ver se a gente descobre alguma coisa Hoje de novo, tá bom? Enfim, antes de começar o vídeo, antes de eu ir lá pilotar o carrinho Vou deixar aqui de lado Eu quero falar pra vocês que você tem o desafio nos 5 segundos Que é basicamente assim, galera Eu vou contar até os 5 e vocês tem que deixar o like Também se inscrever aqui no canal em apenas 5 segundos Com o seu dedinho, bora fazer desafio? Bora então, galera 1, na verdade eu vou fazer diferente, né? Voltando, eu vou fazer diferente Estourando cada bolinha aqui, quando chegar a última Você tem que completar esse desafio com o seu dedinho, tá bom? Bora, 1 1, 2, 3, 4 E a última, eu acho que a banho foi indo muito rápido, né? Tem a última aqui no meu pop-it 5, conseguiu Só falta agora você ativar o sininho, galera E lembrando, se você quiser ganhar um pop-it desse aí de graça Tem lá no meu Instagram, tá bom? O sorteio dele vai até esse mês de setembro Então corre lá, porque é só você me seguir Porque é muito de graça, tá bom? Eu vou dar pra vocês E galera, deixa esse pop-it de lado Quer dizer, eu vou deixar ele aqui na minha cabeça Vou deixar ele na minha cabeça Porque eu consigo equilibrar Eu vou voltar na casa abandonada agora Coloquei o carrinho lá e a gente vai tentar descobrir O que será que está afetando o Lucas e o Alberto Porque eu vi esses dias que alguma coisa estava batendo neles, gente O que será que está lá? Não sei, galera Mas já comenta agora Hashtag Casa Abandonada Ou hashtag Casa, galera Porque se você gosta de vídeo 3 horas da manhã Vai ter sempre mais aqui no canal Tem todos os dias Olha isso Ah, é o pop-it Será que eu consigo queimar meu pop-it na casa abandonada? Não, não, não Bora lá pro vídeo E a gente vai explorar aquela casa completamente hoje Então bora, galera Bora, bora, bora E galera, já mudei aqui E estou aqui com um carrinho de controle remoto, né O carrinho de controle remoto está lá na casa abandonada E eu estou aqui segurando o meu controle Para a gente pilotar o carrinho E descobrir o que tem naquela casa novamente Às 3 horas da manhã, galera Bora aqui Vou pegar o controle Estou com um pouco de medo Porque nos últimos vídeos a gente achou A gente achou o Lucas A gente achou o Pernalonga Gente, vocês estão sabendo Que até o Chuck Aquele boneco assassino A gente achou Mas eu estou com medo Então eu conto com a ajuda de todo mundo Para comentar muito Se eu não ver nada Você comenta, tá bom Ai, galera Deixa eu ver, ó Já entendi ali, ó Ai, galera Lembrando que Essa pira desse carrinho Está um pouco ruim Então eu não vou conseguir Conturar muito, tá bom O que, galera Passei e estou indo aqui para o quarto E na verdade Eu queria muito investigar O que é que ele ia? O que é que ele ia? Calma aí Deixa eu voltar para trás aqui Porque eu acho que Eu não queria ir lá para o quarto, não Gente, eu vi um olho O que é que tem ali? Deixa eu ver Ó, eu acho que o meu controle Ele está com muito Muita Muita interferência Porque eu estou gravando aqui Ó Alguém passou Alguém passou na frente O que que era? Cara, eu acho que era o Alberto Ou o Luca Os dois é aquele que é Monsumarinho, gente Mas calma aí Sai, sai, sai Ó, ele passou Dentro do carrinho E já pegou Sai, Yoshi Não faz, não Galera, se eles quebravam os carrinhos Igual quebrou os controles Porque olha aqui Eles quebraram o controle Não, vai ter que Deixa eu ver Vai ter que ter volta, né Acho que vai ter Ali, o Alberto Calma aí, não era o Alberto Porque o Alberto Ele é meio roxinho e azul, né Aquele lá que passou Era a verde Era o Luca, galera Era o Luca Que é o mais perigoso Vocês sabem disso Calma aí, o Alberto está ali parado Deixa eu tentar subir aqui a câmera Para ver Calma aí O olho deitava vermelho, gente O olho deitava vermelho Não, né Eu acho que não Calma aí, deixa eu ver Ai, cara E ali na frente A porta Ótimo, mas quando eu saí Eu deixei a porta aberta Porque a porta fechou Ô, Alberto Por que você fechou a porta O que Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ele sumiu Ele sumiu na nossa frente Vocês viram, gente Eu vou correr daqui Eu vou correr pela cá Eu vou pro banheiro E tinha dois olhos ali Olha lá Que nem o olho de quem Fechou Apagou Galera Eu vou entrar nesse banheiro aqui Calma aí O que está acontecendo Meu controle Aí Aqui não tem nada Para a porta não tem nada Mas eu acho que tem alguma coisa ali atrás Ali é perto da parede Deixa eu tentar subir ali, galera Deixa eu tentar chegar lá próximo Ah Ai, não O Luca caiu aqui no meu lado O que você vai tentar fazer, Luca? Ele está no chão, gente Eu vou tentar atropelar ele Comenta aí a hashtag Luca Para a gente Toma, atropelo mesmo, galera Vou atropelar mais Atropelar mais Se vocês quiserem Calma aí, calma aí Calma aí Que que é isso? Que barulho foi esse, gente? Ah, galera Tem alguém aqui do meu lado Oh, era o Alberto Gente, calma aí O Luca e Alberto estão brigando Porque o Luca E o Luca está no chão Deixa eu acelerar Eu vou acelerar para aqui Olha, eu vou ter tudo com a mão só Aqui para cá A câmera está muito mexendo Porque tem alguém pegando no carrinho Não é possível Deixa eu ver o que está nele Tem alguma coisa ali Não tem não Ah, não, não, não Eu acho que era só o Luca Calma aí Deixa eu voltar para cá Oxi Olha, eles estão brigando mesmo Eu vou atropelar os dois O Alberto e o Luca estão brigando Ele está, tipo, em pé E o Luca está, tipo, tentando Derrubar ele Gente, calma aí Calma, atropelei Eu falei para você que ia atropelar Toma, para de brigar aí Vocês são do mal agora Galera, é o seguinte No meu Instagram Eu vou tentar, sei lá Vocês querem sorteio sobre mim As bonecas Eu posso tentar, sei lá Sortear Eu vendei para vocês Porque eu não quero mais o boneco As bonecas aí Meio amaldiçoado Sai, sai Só porque eu ia falar Que o boneco era amaldiçoado O negócio começou a mexer o carrinho Eles me escutaram Eles me escutaram Eu estou com o micro Oh, oh, oh Ele apareceu, gente O Lebron apareceu Finalmente Era ele que estava mexendo O tempo todo no carrinho Não era o Luca Cadê o Luca? Calma aí, galera Cadê o Luca? O que ele está fazendo? Ele está com uma bola de basquete Na mão, pelo menos Sai, sai Oh O Lebron sumiu Ferrou Ferrou Eu vou sair daqui agora Ele apareceu Ele veio Gente, calma aí, calma aí O que aconteceu aqui? O Luca e o Albert estavam brigando Mas o Lebron apareceu E bateu nos dois Parece que ele derrotou os dois Calma aí, então será que o Lebron... Não, o Lebron não é do bem Não é do bom Porque ele estava atacando o carrinho Oh, sai Sai, não bate do carrinho não Para de novo Eu... Calma aí O carrinho virou O carrinho virou Deixa eu tentar pegar É isso, desvirei Calma aí Foi o Lebron Ele sumiu Ele sumiu Ele, o Alberto e o Luca sumiram Gente É melhor eu sair muito voado Dessa casa Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Calma aí Tem alguma coisa ali na frente Ah, não Ó Parou aqui Meu controle parou de pegar Galera, meu carrinho Aqui está mexendo no carrinho Ó Oh 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 O Alberto O Alberto apareceu de novo Sai daqui Calma aí Deixa eu tentar acelerar Ixi Eu achei Ai, voltou, voltou, voltou Eu acho que Eu acho que estão mexendo Na antena do carrinho, galera E assim eu não consigo pilotar Calma aí Por que o Alberto cai na minha frente? Eu vou atropelar você, Roberto Desculpa aí O Luca também apareceu Gente Quem é que está jogando aí? Eu acho que é o Lebron Que está atacando eles na minha frente É melhor atropelar Gente, calma aí, calma aí Pelo menos Ó, o Alberto está ali Calma aí Ó, quem está pegando o carrinho? O Alberto, o Luca está ali E quem está pegando o carrinho? Então é o Lebron Calma aí Esse é o Lebron Eu vou tentar virar Então eu vou tentar voltar Para tentar achar ele Cadê? Lebron, cadê você? Cadê você, Lebron? Ó Ó Ó, eu falei que era ele, gente Vocês estão vendo É melhor correr daqui Eu vou tentar tra... Tá, isso, isso Bora, bora, bora Isso acelera Calma aí, mas Será que está atrás do carrinho, gente? Será que... Ó, a porta está fechada mesmo Galera Ah não, o que é isso? Começou a travar o carrinho Travou Acabou o sinal É o seguinte, pessoal A interferência A interferência do sinal Está muito ruim, né? Eu acho que eles quebraram A antena do carrinho Eu não consigo mais pilotar É o seguinte Deixar muito like Para até continuar esse vídeo Se vocês quiserem mais, galera Lembrando, né? Que tem vídeo no canal todos os dias Às 11 horas e às 6 horas da tarde Mano, se inscrevam no canal aí Porque vocês não vão se arrepender Porque a gente tem que precisar De vídeos novos aqui, diferentes E, claro, né? A gente tem que investigar agora Lebron Porque a gente achou o Lebron Com o carrinho de controle remoto E a gente vai agora Tentar achar Sei lá, a pera longa Porque é do filme do Space Jam Comenta agora, galera Carrinho de controle Para a gente ter mais vídeo Ai, galera Eu estou com medo Estou com medo Não, mas eu vou investigar Estou com medo Mas eu vou investigar Porque eu preciso Deixe o like Até o próximo vídeo Valeu, valeu, fui E tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Loucura